Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 673 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar explicando para você o seguinte. Se eu tivesse que fazer essa divisão para encontrar o quociente exato, eu ia raciocinar da seguinte forma. 673 é 600 mais 70 mais 3, beleza? Aí, eu ia calcular a metade de cada um desses valores. Eu ia dividir cada um desses valores por 2, exatamente. Veja só. Dividindo 600 por 2, você encontra 300. Dividindo 70 por 2, você encontra 35. E dividindo 3 por 2, você encontra 1,5. Então, o resultado de 673 dividido por 2 vai ser 300 mais 35 mais 1,5. 300 mais 35, 335 mais 1,5, 336,5. Então, esse é o quociente exato da divisão. Dividindo 673 por 2, você encontra 336,5. Esse é o quociente exato da divisão. E, embora eu tenha escrito isso tudo aqui, eu costumo fazer esse tipo de conta com cálculo mental. Mas, a gente vai executar agora os passos do algoritmo do jeito que você já conhece aqui no nosso canal. Vamos lá. Nessa divisão, 673 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 6 é maior do que 2. Já posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 6, sem passar? Professor, pode dar igual a 6? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é 6. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 6 menos 6 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda, eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 7, sem passar? 4 vezes 2 é 8, que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 3. 3 vezes 2 é apenas 6. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Formou-se 13 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 13, sem passar? Veja que 7 vezes 2 é 14. 6 vezes 2 é 12. Então, eu fico com 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 2 é 12. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 336 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 336 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 673 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 336 livros e há uma sobra de 1 livro. Um livro não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 673 não é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 673 não é um múltiplo de 2. Para continuar com a divisão é muito fácil. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10. Eu vou trazer para cá. E a gente faz a perguntinha para continuar com a divisão. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar. Professor, pode dar igual? Só não pode passar. Exatamente. Então, o número procurado é o 5. Beleza? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 10 menos 10 é zero. E acabou, pois não sobrou nada e não temos algarismos visíveis para baixar. O quociente exato dessa divisão é 336,5. Por exemplo, se você quiser dividir 673 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 336,50 reais, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Então, dividindo 673 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 336,50 reais. O quociente exato da divisão de 673 por 2 pode ser expresso como 336,5. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus